Quanto tempo, Alibeni? Três minutos. Três minutos. Nós temos um caminho claro, uma trilha clara para o meu Brasil, apesar da dor citando Caetano Veloso. Que é o respeito às leis, ao estado de direito, ao devido processo legal. Disso derivam as outras construções. Sem esta base, sem esse alicerce, todo o resto desmorona, porque fica na dependência apenas da vontade de alguns. Sempre que você tem um sistema político que depende mais do voluntarismo do que das regras do jogo, é claro que você vai ter um resultado ruim. Porque já que falamos em jogo, é realmente como você ir para uma disputa e o juiz dizer, olha aqui, eu acabei de criar algumas regras agora e vocês vão jogar segundo essas coisas que eu defini. Não vai dar certo. As regras têm de estar internalizadas. Elas têm de funcionar. E no caso hoje tem até o VAR, né? Sim. Este é o caminho. Se nós queremos saída, é por aí que a gente tem de ir. Se não, a destruição da política dá nisso que a gente tem agora. Dá numa montanha de mortos. Mas, a gente ainda se salva, né? Dona Ivone Lara, é isso aí. Alguém me avisou, valeu bem. Por eu me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Por eu me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pensar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pensar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Oh, padrinho, não se sangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Por eu me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Por eu me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho.